E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano aqui no Odionário, trazendo pra vocês mais uma novidade pra vocês. Hoje uma novidade muito especial, uma coisinha diferente aí, tecnológica. A câmera Inova. Essa câmera Inova aqui é uma câmera fabricada na China e revendida aqui no Brasil, certo? Ela é uma câmera que o pessoal também chama de câmera robozinho, porque ela tem essa carinha mesmo, ela é uma câmera babysitter. Ela possui duas antenas Wi-Fi e ela se conecta através da internet e você pode acessar as imagens de qualquer dispositivo conectado à internet, incluindo o celular, certo? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Eu vou deixar aí nesse momento que deve estar passando um vídeo pra vocês, mostrando a box dela, porque a minha eu já instalei aqui em casa, certo? Essa câmera aqui, ela conecta ao Wi-Fi, porém, ela não se conecta aos Wi-Fis 5.0, pessoal, ou 5G. Alguns modems, o personal modem aqui da minha casa, ele é um modem, que ele é dual band, então ele manda dois sinais, ele já duas redes Wi-Fis, uma sendo, digamos, de 2G e outra sendo 5G. E ela não se conecta às redes 5G, apenas as redes 2G, certo, pessoal? Bem, antes de eu mostrar pra vocês como é que se configura ela, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, deixa aquele like, se inscreve no canal pra incentivar a trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo aqui no canal pra vocês e ensinar pra vocês no computador, uma coisa diferente, né? Ensinar vocês a mexer nos aparelhos e apresentar pra vocês aparelhos novos, certo, pessoal? Bem, vou mostrar agora pra vocês aqui, na tela já do celular, pra vocês, como é feita a configuração dessa pequena câmera, certo? Vocês vão, primeiramente, baixar, nós vamos baixar esse aplicativo, o YCC365. Vamos abrir ele aqui, ele vai, você vai precisar fazer um pequeno cadastro no seu nome e tudo mais, e aí depois ele já vai ter o acesso liberado. Aí, muito bem, pessoal, entrou aqui, eu já tenho aqui uma configurada aqui dentro da minha garagem, né, certo? Porque ela já está funcionando, olha que legal, a gente abre aqui, a gente consegue ver tudo que está acontecendo lá na garagem, só apertar aqui pro lado, ó, ela se movimenta, ela tem um controlinho, ela é uma câmera ao vivo e ela tem até definição HD, certo? Com o aplicativo aberto e a câmera ligada, eu vou tentar a primeira tentativa, né, a primeira módulo de fazer. Eu vou me conectar ao Wi-Fi 2G, e depois que eu me conectar ao Wi-Fi 2G, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar nesse sinalzinho de mais, depois em câmera inteligente, ó lá, o dispositivo é adicionado pelo código de escaneamento. Eu vou dar um reset na minha câmera, nesse caso aqui eu não vou dar um reset, porque a minha câmera já foi configurada, ou seja, já está funcional, mas eu vou simular como se fosse entrar. Ele vai perguntar qual é a minha rede, no caso essa aqui não é a minha rede, vou alternar minha rede para a rede que é a rede 2G, certo? Voltamos para o aplicativo, ele já vai entender que a minha rede, qual é a minha rede, vou dar um avançar, deixa eu continuar, ela vai falar que é uma rede insegura e ele vai me dar, aparecer esse QR Code. Esse QR Code eu devo mostrar para a lente da câmera que eu quero configurar. Essa câmera vai detectar esse QR Code, certo? E vai conectar ao aplicativo e vai começar a funcionar. Caso ela não funcione, ela não apareça o BIP, certo? O que vai acontecer? Existe uma outra maneira de fazer essa configuração, pessoal. Pelo próprio aplicativo, o que a gente faz? Dá de novo, aperta o adicionar, faz tudo igualzinho, escanear código, coloca o que deseja operar com a lâmpada e tudo mais, manda o Wi-Fi, gera o QR Code. Só que eu vou pegar um cabo, um cabo de rede mesmo, aqueles cabos de computador, e vou ligar diretamente a minha câmera ao modem. Ela tem uma saídinha na parte de trás dela, ela tem uma saída, uma saída não, uma entrada RJ45, que é aquela entrada de rede. Vou conectar o cabo nela, conectar o cabo no modem, certo? A hora que ela falar que ela conseguiu se conectar à internet, que ela vai falar Internet Connecting ou Net Connecting, uma coisa assim que ela fala, eu vou apontar o QR Code para ela. Nesse momento que eu apontar o QR Code para ela, ela vai ficar configurada, porém ela vai estar configurada com a internet através de cabos. Aí, o que eu faço? Com ela configurada, eu entro na câmera, certo? Clico na engrenagem aqui no cantinho, ele vai aparecer as opções da minha câmera. E aí, dentro das opções da minha câmera, eu vou alterar a rede. Ela vai estar com uma rede conectada normalmente, né? Conectada por cabo, eu vou clicar em rede Wi-Fi, e vou selecionar qual a rede Wi-Fi que eu quero que aquela câmera se conecte. Feito isso, eu posso tirar o cabo dela e colocar e instalar onde ela vai ficar permanentemente instalada. Certo, pessoal? Bem, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero ter ajudado vocês. Se eu conseguir ajudar, deixa aí o comentário. Se ficou alguma dúvida, pode deixar perguntando aí, que eu vou sempre tentar responder a dúvida de vocês. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar um comentário, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí